Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro. Novos intérpretes. Maurício Marques e Tiago Colombo. No sudeste do país, nós temos algum conhecimento da música nordestina, o que é natural, tendo em vista o próprio padrão de migração interna. São Paulo e Rio nunca tiveram falta de grandes músicos nordestinos, e após Luiz Gonzaga, então, isso acabou por virar uma verdadeira trilha sonora do Brasil. Mas a música gaúcha, de uma certa forma, sempre foi bem menos familiar, com exceção, claro, dos estereótipos. Churrascos, pampas, aprenda a mim e o chua-chuá. Isso tem mudado muito nos últimos anos. Agora, há muito mais interesse pela música de uma cultura que até bem recentemente era considerada exclusivista e fechada. O Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro de bons violonistas clássicos. Mas agora o país todo está também apreciando gêneros de uma zona limítrofe, onde as fronteiras com a Argentina e Uruguai não correspondem à realidade cultural. Dentre os adeptos da preservação da identidade gaúcha, o mais sofisticado é certamente Maurício Marques. Música 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 De Maurício Marques, chamarriando, com o autor ao violão de oito cordas. Um pouco do lugar especial que a cultura gaúcha ocupa no país é a sua lealdade a princípios internos de conduta e laços afetivos dentro de um círculo mais limitado. O Vitor Ramil, um artista gaúcho muito importante aqui, o Vitor tem uma teoria sobre a estética do frio, né, que fala que o gaúcho é muito retraído, muito daquele jeito assim, né, de, 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 claro, tem a maneira de ser carinhoso também, mas não é como o resto do Brasil, justamente pela questão do frio, do clima, né, que ele se fecha nas suas casas, né, para tomar um chimarrão, para trocar ideia com os amigos dentro de casa, é uma coisa voltada ao clima mesmo, a estética do frio, como ele fala, né. Maurício Marques Na realidade, essa cultura do Rio Grande do Sul e do Uruguai e da Argentina, né, essa parte brasileira, né, essa parte gaúcha do Brasil, no caso, né, Elas são muito parecidas porque o tipo, o gaúcho, é um tipo, diria assim, um tipo cultural, um tipo humano que só é presente nessa parte do mundo. A música, essa maneira de se tocar e de se falar no sul, ela reflete uma maneira de ser, né. A música, essa parte do Brasil, no sul, ela reflete uma maneira de ser, né, o que é isso, né, o que é isso, né, que é isso, né, o que é isso, né, Música 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 Ouvimos de Maurício Marques, Cordas ao Sul, com o autor ao violão e Luiz Carlos Borges ao acordeon. Apesar de haver uma imagem do Sul como reduto sisudo de alemães, a música gaúcha é de uma alegria contagiante e celebratória em contraste à música mais lamentosa de outras culturas rurais do país. Eu acho que isso aí é uma outra faceta do gaúcho também, ele não é um povo que fica ali com aquele perfil de ficar sempre pensando e pensando e pensando. A gente faz muita festa aqui também, tem muita etnia italiana, etnia espanhola, portuguesa, etnia alemã, tudo acontece aqui dentro ao mesmo tempo. Então, essa coisa festiva desses povos veio junto, formou a tradição. Música 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 Chote Laranjeira, tradicional do Rio Grande do Sul em arranjo de Maurício Marques, tocado pelo autor. Maurício Marques combina uma formação clássica impecável com o conhecimento em primeira mão de todo o etos gaúcho. Eu me criei no meio rural, basicamente, eu nasci na cidade, me criei na cidade, mas a minha família sempre teve terras, fazendas, então nas minhas férias eu passava três meses em cima de um cavalo, percorrendo o campo, cuidando do gado, aprendendo um pouco dessa lida aí que é muito interessante. É uma filosofia de vida muito legal, é uma filosofia de vida muito legal, e poucas pessoas podem conhecer isso, é uma coisa muito interessante, a maneira como essas pessoas do campo vivem e encaram. Música 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 Ouvimos de Maurício Marques, Tarde de Sol, com Raul Costa d'Ávila à flauta. Maurício Marques é um exemplo soberbo da excelência musical que se produz quando a formação clássica, que é cosmopolita por natureza, se junta harmoniosamente ao sentimento regional no violão brasileiro. Eu comecei tocando violão de ouvidos, eu me formei em música na UFPEL em 98, agora antes disso, eu já com meus 11, 12 anos, eu já tocava profissionalmente violão, assim, tocando em bares, acompanhando, sabe? É, barzinho, barzinho, sabe? Bar mesmo. Então, o violão pra mim sempre foi isso, né? Um instrumento de trabalho. Quando eu descobri essa coisa do violão clássico, eu me enlouqueci, eu queria tocar daquela maneira, né? Eu queria tocar como o John Williams, né? Aquelas coisas, né? Que a gente tem aquela... Pô, uma loucura, né? Mas aí a gente começa a fazer o curso e vai estudando outras coisas e vai vendo o tamanho do problema que é, né? E aí a gente acaba descobrindo outras coisas na música também, né, Zanon? Porque a música clássica, ela é linda, né? Mas tem outras coisas dentro do violão que são tão interessantes quanto, né? E essa coisa de arranjar, eu sempre gostei muito de fazer isso. Ainda jovem, Maurício Marques tornou-se figura conhecida nos festivais gaúchos até gravar seu primeiro CD solo, Cordas ao Sul. O primeiro disco, o Cordas ao Sul, ele foi um divisor de águas pra mim, assim, porque eu já tinha gravado muita coisa. Quando eu gravei o Cordas ao Sul, eu já tinha feito umas centenas de gravações já em festivais de música aqui pelo Rio Grande do Sul. Mas o Cordas ao Sul, ele foi um momento que eu achei, assim, que estava na hora de eu pegar essa coisa da música gaúcha e tentar levar pra sala de concerto. Eu acho que o sentido de improvisação, eu associo muito à questão da fala. A gente, por exemplo, agora eu tô falando, tô discursando sobre uma coisa que, não nessa ordem que eu tô te dizendo, mas já falei sobre esse assunto várias vezes, né? Então, a gente acaba colocando as palavras em ordens diferentes, mas aquelas palavras já foram ditas, já foram pensadas no contexto, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ouvimos de Geraldo Flack, rancheirinha, em arranjo de Maurício Marques, tocado pelo mesmo. Hoje, uma quantidade significativa de seu trabalho tem origem nesse movimento de preservação das tradições gaúchas. Essa coisa de festivais de música aqui no Sul é impressionante. Esse festival criou uma abertura a essa estética da música dita nativista aqui no Rio Grande do Sul, que são as coisas ditas com relação à terra, ao campo, essa manifestação do homem do campo. Um, 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 um. E aí 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 Ouvimos de Maurício Marques Milongas Milongas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De Fernando Matos, Sonata para violão, primeiro movimento, tempo agora, tempo antes, com Tiago Colombo ao violão. Este seu primeiro CD teve uma excepcional acolhida E recebeu o Prêmio Assorianos de Cultura Gaúcha em três categorias O segundo CD é composto exclusivamente de obras latino-americanas Algumas delas em primeira gravação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvimos de Marcelo Coronel a La Fuerza com Tiago Colombo ao violão Tiago Colombo é evidentemente um de nossos jovens violonistas mais aptos a alçar voo para uma carreira internacional E lhe agradecemos a gentileza em fornecer as gravações para este programa Bem como a Maurício Marques pela sua entrevista e pelas gravações que também mostramos A Gilson Antunes agradecemos pela consultoria Se você quiser enviar seus comentários por favor escreva para o e-mail violão Muito obrigado e até o próximo programa A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon Gravação e montagem Adriano Vieira e Almir Amador Produção Glaucia Molina Alcançada